Pessoal, sábado, isso mesmo, farei um churrasco, um churras virtual, só para os mais chegados, isso mesmo, favor, depositar somente 40 reais por pessoa, hoje já estou liberando o primeiro lote, você terá direito a me ver assando aquela carninha de primeira, picanha com aquela gordurinha, alcatra, aquela lindicinha, e bebendo cerveja puro malte, caipirinha e vinho argentino, é isso aí, transmissão começa às 13 horas e vou encerrar às 22, ao fazer o depósito, aí amiguinho, me envia o comprovante para que eu possa liberar o link que está embaixo, é isso mesmo, o acesso, vai ser uma experiência única, abração!